Ela é bem antiga, viu? É a igreja católica. Ela é do século XV. Muito bonita. É bem antigona e conseguiu manter o padrão dela. Eu gosto de vir aqui quando eu desço para o Litoral Paulista, praia de Itainhaim, muito bonita. Ali está a imagem de Jesus Cristo. Estou sozinho aqui na igreja, mas é um lugar muito bonito de se vir visitar. Ela tem a porta bem antiga, a porta de madeira bem antiga. E aqui é a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição, muito bonita também. Aqui é o Brazão, Ana Santa, Ana Santa. Ali já tem o concessionário, que deve ter uma tumba de alguém, né? Alguma santa, no caso a santa aqui da igreja, né? É isso aí. Em cima tem uma imagem muito bonita também, ó. É isso aí. Tem uma outra que fica lá no morro, lá em cima, mas ela está fechada para a reforma. Outro dia eu mostro quando tiver.